Alô, alô, alô galera do Ceará, do Cariri, da região norte, região sul, região centro-sul de todo o Ceará e do Nordeste, nós somos Ítalo e Reno. Estamos aqui para mandar um super beijo para vocês que estão curtindo o melhor programa de entretenimento do Cariri. O nome dele é... Multimídia! Multimídia! A CIDADE NO BRASIL 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 O meu balão que eu te quero encontrar Você vai me pegar o cabelo Se você vai um dia de samba Oi! É! 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 O meu balão de amor Tem que você não estabalha Sua boca Não preste ter alucinação Mas que eu queria Que o novo Você me conhece Presta, Presta! 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 O que é que vem, você me faz também Me diz o que é que vem Você me faz também Me diz o que é que vem Deixa a cabeça eu te mais arrepiar Parar a besteira do ouvido até você cria Você me faz também Só que eu te desejo, não sai da cabeça Deixa teu esforço, não te adumprir Parar a besteira do ouvido até você cria Você me faz também Só que eu te desejo, não sai da cabeça Me diz o que é que vem, você me faz também Teu santo é lindo, me faz do ar Vai comigo É o seguinte, tá? Todo mundo me pegando pra dançar Vem encerrar Vem me encerrar Um calmo que consiga tudo, tudo exagera a luz Tudo em corrupção, a luz de Deus não quer me ver Você me parece um rei Me diz o que é que tem Você me parece um rei Me diz o que é Eu quero ser Eu te acreditou pra te arrepiar Para que esteja no ouvir, a merda de vida Você me parece um rei Você me parece um rei Eu me parece um rei Me diz o que é que tem Eu te acreditou pra te arrepiar Para que esteja no ouvir, a merda de vida Você me parece um rei Você me parece um rei Eu te acreditou pra te arrepiar Bem comigo, sem melhorar e mejorar Bem comigo, sem melhorar, sem melhorar Bem comigo, sem melhorar Egyptian Dona só pra mim, vai descobrir Eu não consigo, eu não consigo Sempre Pode dançar, vai, vai Vou te dar o meu amor Vai, 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 vai É que eu falo e te falo Sim! Só, só e só, só Só, 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 só Só, só e só, só Só, só, só Só, só, só E eu resisto onde vem Se eu nascer A só virada é meu pior da vida Eu conto agora pra poder te ver Fazer melhor Lá que me mal que vim Eu não resisto onde Que você A só virada é meu pior da vida Eu conto agora Pra poder te ver Fazer melhor Lá que me mal que vim Esse ano Se você vai te arrepiar Parar a estrela do bom filho até você brilhar Se você não separar Só por te desejar, você não sai da minha cabeça E nós vamos fazer uma duradinha Agora é o seguinte Eu quero ver todo mundo Tá, 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 tá Papai quer macei Papai quer macei Papai quer macei Só falta você A mãe quer prazer, a mãe quer prazer, a mãe quer prazer Vamos dançar, vai! A mão na cabeça, vestir a mão na cintura A mão na cabeça, vestir a mão na cintura A mão na cabeça, vestir a mão na cintura A mão na cabeça, vestir a mão na cintura A mão na cabeça, vestir a mão na cintura A mão na cabeça, vestir a mão na cintura A mão na cabeça, vestir a mão na cintura A mão na cabeça, vestir a mão na cintura A mão na cabeça, vestir a mão na cintura A mão na cabeça, vestir a mão na cintura A mão na cabeça, vestir a mão na cintura